Em 1998, um grupo de 30 pequenos agricultores instalados em barracas de lona plástica participou pela primeira vez da Expo Inter. Hoje, 15 anos depois, um pavilhão abriga quase 200 agroindústrias gaúchas. A aposta na agricultura familiar marcou o tom do discurso do governador na abertura do pavilhão. Quando o Olívio saiu, isso aí tem uma marca importante, nós tínhamos 300 agroindústrias originárias da agricultura familiar no sabor gaúcho. Durante esses oito anos, por falta de atenção, falta de políticas, falta de projetos, só sobraram 50. Sabe quantas nós temos registradas hoje? Mais de mil em operação e 1.400 aproximadamente registradas, resgatando, portanto, aquele nosso projeto, o nosso companheiro Lili Dutra, que deve ser homenageado aqui por nós. Além do governador, a cerimônia reuniu secretários de Estado e representantes de entidades do setor primário e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Nós temos aqui 180 expositores de produtos de alta qualidade. Por trás de cada produto que tem ali, tem, obviamente, o esforço, o trabalho, a dedicação dos nossos agricultores e das nossas agricultores familiares. Hoje, são comercializados no pavilhão vários tipos de produtos, entre eles, queijos, salames e geleias. O presidente da FETAG, Elton Weber, destacou a importância da agricultura familiar na produção de alimentos e manutenção das famílias no campo. É mais saboroso e, inclusive, compensa comprar aqui do que em outros lugares. Eu creio que esta afirmação das pessoas que vêm aqui comprar reforça de que valeu a pena, há 15 anos atrás, ter se iniciado esse trabalho com o apoio do Estado e a participação dos movimentos sociais e das entidades. Obrigado. 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 Obrigado.